E olha, a Prefeitura de Mossoró e o Conselho Municipal de Saúde iniciaram a preparação para a Conferência Municipal de Saúde. Os eventos que antecedem envolvem os vários segmentos da sociedade civil. Na manhã desta quarta, a pré-conferência municipal de saúde foi realizada no auditório do Centro Administrativo. Os debates nesse momento envolvem os gestores municipais. É durante as pré-conferências onde a gente levanta todas as necessidades, os vazios dentro do município para que a gente possa construir um novo município, uma nova realidade. E aí nós iniciamos com os prestadores de serviços SUS no município, construindo o que seria de melhor para ambas as partes. Estamos construindo agora junto aos gestores municipais a pauta dentro do município. E ainda teremos com a população em geral, para que todos participem desse momento e tenham voz e vez. E vejam que dentro da gestão, dentro do controle social, é assim que se constrói as políticas públicas em um município que de fato quer ver a realidade mudada. As pré-conferências iniciaram em evento realizado na Faculdade de Enfermagem. De acordo com a presidente do Conselho Municipal de Saúde, os debates norteiam o plano municipal de saúde e as demandas da população. Começou dia 14 de fevereiro e vai até o dia 6 de março, essas pré-conferências justamente para que a gente possa preparar a população de Mossoró. E eles é quem vão dizer o que é que eles estão querendo, certo, aos próximos quatro anos, tanto a âmbito municipal, estadual e federal. As discussões tratadas nas pré-conferências vão pautar a nona conferência municipal de saúde, que vai acontecer no próximo dia 20 de março, com o tema Garantir Direitos e Defender o SUS. Eu compreendo que uma conferência de saúde é o ápice da saúde. É na conferência que a gente constrói as propostas para o plano municipal de saúde. E todas essas conferências que nós temos participado ao longo das décadas foram momentos riquíssimos. Nós tivemos conferência onde nós fizemos 68 pré-conferências, ou seja, 68 reuniões na cidade inteira, de norte a sul, de leste a oeste. Então, eu percebo assim, que se a gente conseguir fazer um controle social forte, só... E aí